Tô doido, tô doido, pesada! Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 44 E véi, quem tá assistindo o vídeo lá do Renan ou do John Possivelmente vai pensar alguma besteira com esse barulho que eu fiz com a água aqui, né? Não vou nem falar nada, né? Não vou nem falar nada disso aí Vai falar é nada, nós já tamo tudo doido aqui, galera Terceiro vídeo do dia, vamos soltar aquele likeão Já vamos comentar hashtag caminhão, galera Porque, mano, eu vou tá vendendo meu Volvo, tá? Meu Volvo que eu usei muito pouco Mas ele tá dando uns lagzinhos bem estranhos E, cara, o John e o Renan Vão explicar pra vocês juntamente com a nossa moça que tá aqui no server Que é a Carol O que que a gente fez aqui ontem, rapaziada? Ontem não, hoje às 3 horas O que que foi plantado aqui com esse trator aqui, seus doidos? A gente virou o Batman Só indo bater no outro aí, no carrinho de bate-bate Foi quase um carrinho de bate-bate Mas, enfim, galera A gente pegou essa frota imensa de tratores E a gente tentou, tipo, compactar a silagem com os tratores tudo junto Deu uma baguncinha, deu um furduncinho aí Mas no final ficou bom No final tudo dá certo, né, mano? Não, aquela baguncinha bem de leve, tá ligado? Não, no final deu, né, Fabinho? Suat Não, no final, rapaz, depende do que, né? Deu, Fabinho, no final Tu é o que tem o nome de Dede Costa aí, né? Eu não sei de nada, não, né? Mas, enfim, galera Vamos de comboiozão de volta lá pra nossa sede, lá E, assim, aproveitar a nossa viagem Eu quero apresentar pra vocês agora, no meio do caminho Aonde que vai ficar a nossa vaca Vocês querem conhecer? Calma aí, homem Calma aí, calma aí O que foi, minha flor? Não está esquecendo de nada, não? Não, mas deixa aí Deixa aí, é nosso Ah, a lona, a lona, a lona Verdade É verdade É uma anta E eu fiquei preso Me ajuda aqui Renan ficou bugado Levanta daí Beleza, o Renan consegue me ficar preso Mano, como é que eu vou sair daqui agora? Bota um tab, mano Vai ser o jeito Calma aí, calma aí Já foi, já foi, já foi Já era, já era Ó, John O negócio é o seguinte Vamos agora aproveitar aqui também com a estrutura Eu quero apresentar pra vocês Aonde vai ser a futura casa das mimosas, velho Lá que tem leite Rapaz Né? Aonde que vai ser? Lá na frente Já vamos chegar lá Aguenta as pontas aí Aguenta as pontas Que o John falou que esse vídeo aqui tem que ter uma meta de 7 mil likes Não sei porquê Tem que ter Caramba Se não tiver, é porque não teve Beleza Não, beleza Tá tranquilo Se não tiver, é porque não teve Não, tá tranquilo isso daí Eu não Vou fingir que não escutei nada aqui Tô até minha sexta-feira depois dessa Também, também Ó, rapaziada Aqui vai ficar a bosta líquida Nesse tubo gigante aqui, ó Tá? Não Aqui fica a bosta líquida Ali na frente ficam as vacas Aqui na frente elas comem Liga a lixadeira Vizinho, bem na hora do vídeo, beleza? E Eita E lá na frente é onde é tirado o leite Lá naquelas máquinas lá da frente Aquela azul lá Tá ligado? Aí É um procedimento muito louco Caso as vaca entrar lá e você põe os caminhos na tetinha dela e... Os mamilos da vaca? É Não, mano, o negócio é sério demais Ó, galera, segue eu Vem atrás de mim aí Filha indiana, um atrás do outro Que, mano, vamos pegar agora esse vovão Eu vou tá indo vender ele Mas eu ainda não sei qual caminhão que eu vou comprar Mas assim, eu tô em dúvida se eu vou pegar e vou comprar outro por enquanto Eu tô pensando só em vender e pegar o dinheiro, Renan Ó, Renan, tá buzinando pra mim, por quem é? Quer diversão, docinho? Aperta a Y aí, Odion Mas o negócio é o seguinte, ó Vamos pegar esse dinheiro aí, rapaziada O que vocês acham guardar esse dinheiro pra gente vender esse John Deere? Porque ele precisa de manutenção, né? Tá ligado que ele tá indo pro cavaco já, né? Tá indo pro cavaco faz tempo Tem que chamar o nosso querido amigo Ó, Carol, fica triste com isso aí Porque é o John Deere que ela mais gosta Não, fi, mas carma aí que nós não terminamos de falar O que acontece? Se tá ligado que a Carol é a Best Mother BR de Farming Simulator, né, mano? Tá ligado? Veio, a Carol pegou um 8RBR Ó, que beleza, até rima 8RBR, é um John Deere, tá, rapaziada? Pra quem não mancha Mano, a Carol deixou aquele trator, velho Olha, mais gostoso do que Nutella Mano Mais gostoso do que eu Ah, eu não resisto, fi Até vou tomar uma água aqui, ó Eu também vou tomar uma água aqui Se o cara tem que matar O Renan chegou e vai me deixar O Renan me deixou 10 litros menos de água agora do meu corpo Depois que ele falou isso Deixa eu pegar aqui, ó, Renan Vamos vender o Vervão? Dá tchau pro Vervão Dá tchau pra ele Faz assim, ó, tchau, Vervão Mas era bonito, hein? Obrigado Falou bem, era Ó, rapaziada Nossa, velho Se eu te falar que vai dar dinheiro que chega pra comprar o John Deere hoje Vai, aí sim Vai, né? Mano, eu vou consertar aqui esse caminhão Nós vamos ganhar 338 mil euros nesse Vervão, mano Idade 23 dias Quase 24, né? Vamos vender Ó, ainda bem que a gente tem o Bobzão, né, mano? Tem, tem o Bobzão Ó, galera, vocês querem configurar o John Deere junto comigo? Vocês querem? A Carol É bom a Carol Então, ó, vamos fazer o seguinte A Carol vai configurar ele, tá? Carol, pode comprar ele aí, à vontade, tá? Você já é administradora Só que assim Vamos mostrar pra galera, Renan Enquanto a Carol tá lá A Carol não, né? A Carol, a Carol Enquanto a Carol tá lá comprando, velho Vamos abrir aqui a loja E vamos mostrar essa relíquia Vai lá na categoria Carolina e Valker 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 Valker, então, falei errado Valker Desculpe Caraca, tá bonito, mano Desculpa, Carol Falei errado Ó, Pernet É, S540, não Pô, é o John Deere É o John Deere, mano Oito RCRs Seres, não Seres, né Oito RCRs Brasil Rapaziada Que TT Ela até já comprou Nem vou mostrar mais Porque ela já comprou, velho Rapaziada, com muito orgulho Que adquirimos essa TT A de John Deere brasileiro, mano E, Carol, faz o bicho roncar pra nós Cadê a Carol pra fazer o bicho roncar? Bonita, hein Cadê a Carol pra fazer o bicho roncar aí? Vai o bicho roncar, vai Não, mas tem que rebaixar antes Não, rebaixa a frente pra não ver Soca, Carol Soca tudo, vai Vai, soca tudo, não, Fabinho Vai, aí, ó Em mim não, né, rapaz? A gente podia fazer um teste de força contra o meu Valmet, né? Já, já é bússia John John, você tá querendo, ó Você tá sonhando muito Deixa eu te explicar Eu sou o cara que passa aquele, como é que é o nome, nada Quando tem um cara que explica o que tem em trator, mano O Renan é o cara do parte, né? A ficha técnica A ficha técnica É, a ficha técnica Atualmente esse trator aqui está com escapamento direto ali, como vocês podem ver Mas, mano Tá, pego o tamanho No estipamento do motor dele, ele vai a 580 CV, mano Então você vai querer pôr o Valmet aqui do lado? Não, não é 540? Não, tem quanto? Quanto que tem, as menos? É 540 540 540 É Ele vai falar, o Renan já tá querendo roubar a cavalaria? Já vai ter um puro, bicho Ó, escuta, 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 ó Escuta o barulho, escuta o ronco, ó Caraca Rapaz, ronca menos do que eu dormindo Que máquina, hein? Que ronco bonito aí, velho Dá uma voltinha, dá uma voltinha, vocês aí Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver primeiro Nossa, ele tem função Ele abre a... Ai, que lindo Olha aqui Dobro o banquinho, o poranãozinho, sentado no meu lado, ó Ninguém vai sentar no meu lado Dobrei o banco Dobrei o banco Deixa eu abrir outra porta aqui, ó Que eu quero... Ah, ele muda, ele muda o computador de bordo, velho Muda Que que é isso, Carol? Mas que concentração que é essa? Vamos abrir o vidraseiro pra pegar um... Esse aqui tem já aberto Que mais que ele tem? Rádio Quero escutar as músicas aqui do Tonico e Tonoco Tem como? Tô ali que eu tô louco É o Tonico e tô louco É O Fabinho é... Deixa eu ver o ronco isso aqui, fi Nem deve roncar, né? Deixa eu fechar as portas primeiro, né? Ou anda, anda com as portas... Só deixar o vento nas costas ali que é bom Nas costas, né? Nossa, John Tô me sentindo até mais homem com esse trator, velho Olha o barulho do ré Por que você não era antes? Não, agora eu tô mais Entendeu? Agora eu tô mais Vai lá, Dede Testa aí Caraca, bonitão, cara Esse aqui vai ter que ir lá pra oficina do Thomas, mano Pra fazer revisão nele, velho Sim Botar um turbo dele Pra ver se a gente vai fechar certo ainda, velho É Só faltou carona no bichão, né, velho? Faltou Nossa, você tá muito legal, né, Carol? Sabia que tem o irmãozinho dele? Você sabia que tem o irmãozinho dele? Ah, tem o irmãozinho... Ô, Renan, uma dúvida Esse aqui é o modelo gringo E esse aqui é o BR Vamos botar um no lado do outro pra comparar? Oi? Ó, suros pra cá Ó, esse aqui é o 8245 Aquela é qual? Ô, Fabinho O 8400 R Tá ligado que tem uma suspensão No meu carro, né? Tô ligado O John tem um goleta Goleta nervoso O John gosta de ir pra cima e pra baixo Tu é, mano? Tu é, mano? Deixa eu deixar aqui, ó Não, vamos deixar uns roncos lá também Tem que deixar roncando Vamos ver as comparações Primeiro O que que muda? O que que muda? De diferente Suspensão, né? Suspensão Película Película no vidro também O que mais? Peso Doçorada Peso É, é que foi configurado, né? Peso frontal Aqui no lado também as coisas da... É filipado, né, mano? Olha, tratorzão O escapamento muda ou não? Não, é igual, acho Ele ronca? Não, não É harto? Ele só tá direto, mas o escapamento não mudou ainda Ah, não mudou Então, galera Não tá totalmente terminado, pra falar a verdade Mas tá ficando legal, né? Tá topo, roncão, original E, ô, John, ô, John Oi Dá tchau pra esse John de Ursão Que não vai lucrar agora, filho Isso aqui vai pra vender agora Pra ganhar cascaio Vai, pospila Vai, pospila Mano, dá uma vontade de chorar quando eu vejo eles indo embora Dá? Ó, mãe, fica alegre, ó O outro fica ali mais bruto ainda A gente passou por bons momentos juntos Vai lá, 149 conto? Rapaziada, vendemos o John de Ursão Ó, tem um pezinho aqui também, ó Não tem mais Não vai precisar mais O peso também já foi vendido Com o nosso John de Ursão Já tem peso Ai, que chique, né? Tô me sentindo até mais Mas... Olha que eu deixei meu trator Tá lá no fundo Ai, anta Eu esqueci que eu vendi o caminhão Né, eu esqueci Eita Vamos dar palha pros cavalos, rapaziada Os cavalos já tão sem palha Tem que dar água Tem que dar tudo pra eles Né? Dá palha aqui pros bichos Partiu Não passar vô, meneiva do céu E galera, vocês já deixaram o like? Deixa o like, fi Ajuda nós, oi Fala, velho Tem um irmãozinho gêmeo dele Qual que é o irmãozinho gêmeo dele? O 7R Ah, tem? Explica como é que funciona esse aí Como é que é? É, o irmãozinho é um abaixo dele, né? Mas é Só que esse é BR também Ai, que chique Nós tamo tudo cheio dos BR então aqui? Que que é isso? É isso aí, mano A palha já tá indo, ó Tem que pegar mais palha Quem vai buscar? Opa, já tem Já encheu, já encheu Empalei, já deu, já deu Bora pra sede Bora pra sede Que agora a Carol tá chique Tá de varmetão E galera, vamos continuar aqui os serviços O vídeo de hoje Então compramos o novo Jonderzão Falei varmetão, né? Desculpa, errei Tá de varmetão, varmetão Tá de varmetão Galera, solta o like Se inscreve no canal Que amanhã, no sábado Tem mais uma gameplay de farming Lembrando que às 11 horas da manhã Saiu o vídeo do The Forge E a gente já saiu de estar perdido Não sei Será que a gente tá perdido ainda, Renan? No The Forge? Se for depender da bússola do Fabinho Ele tá perdendo todo o vídeo Ele comprou no AliExpress a bússola Vamos falar o real É bom de comprar lá, né? Uns SSD É bom, é bom Vamos falar a verdade É uma delícia, filho Não, não vou falar, né? É, filhão, galera Segue a gente lá no Instagram Link na descrição Segue nós lá Quase 15 mil seguidores Então segue lá Mete o Louco Renan também tem o Renan Sartu Yt De Jonas DeMarco Vocês tudo aqui tem ou não? Seus doidos Vocês tudo tem lá? Tem, tem Como é que é? Fala pra galera aí Como que é a conta lá? É, Jonas DeMarco Jonas DeMarco Isso aí, galera Publica lá no Instagram Marca a gente A gente vai compartilhar lá Deixa eu escrever aqui, ó Jonas... É tudo junto? Tudo junto, tudo junto Jonas DeMarco Aí, o do Renan Assim, a Renan Sartu Yt A Carol também digita o dela aí Que o da Carol Eu não sei se eu escrevi Da Carol não lembro Da Carol meio complicadinho Isso, o Insta, Carol Pra galera seguir lá, ó Pra acompanhar nós lá Escreve no chat aí, ó A M Sili Aê, rapaz Ame.sili É M agora Agora é M Mudou M, M É, M Enfim, galera É isso aí Solta o likezão Amanhã tamo de volta Pra encomendar vocês Naquele sábado Tamo aí na maratona de gravação É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu E tamo o que, seus doidos? Tamo junto Tamo louco Tamo junto Tamo junto Tamo louco também Até quero tomar uma água Oxe, xe Ah, essa é das antigas Mereceu Mereceu o like Valeu, Cleanois Tomem água Idrate os rins Valeu, fui